Presidida por César Luiz Moreira, a Câmara Municipal de Cesarina tem realizado um belo trabalho. E tenho feito algumas coisas para o Poder Legislativo, como a aquisição de um veículo zero. Troquei os móveis da Câmara, que era do primeiro mandato, pôs tudo novo, ar-condicionado, a aquisição de uma Kombi que provavelmente já está chegando no nosso município para atender a área da saúde. Aí também tem a aquisição que eu consegui sobre a emenda do deputado Honor Cruvinel, Cruvinel ano passado, de uma ambulância zero.